Tá procurando um Sherry Tiggo 71.5 Turbo, com tração dianteira, 4x2, bom, tá na maior dúvida, não tá? É uma decisão difícil, compro ou não compro, chinesinho que quebra ou não quebra, melhoraram depois do grupo caô, e fizeram tantas as preocupações, as propagandas são fortes e são boas, mas e o carro? Será que vale a pena ou não? Tá em dúvida? Fica tranquilo, até o final desse vídeo, você vai ter um norte. Se compro ou não compro um Sherry Tiggo. Meu nome é Alex Moreno e você está em mais um Qual é o Custo? Como sempre, pra começar de pé direito, quero mandar um abraço pro Lingston de Figueiredo e o Marcos Abel na atividade. Grande abraço, galera, pra vocês. Gente, ó, essa Tiggo vai de 2019 a 22, aí ó mesmo o carro, teve uma mudancinha de facelift que chama, não é aquela mudança onde você troca um farolzinho, uma grade, sabe assim, só pra fazer uma diferença, mas mesma plataforma, mesmo carro fabricado aqui na terra de Cabral, se eu não me engano, fabrica aqui em Jacareí, nossa vizinha. Enfim, essa é a TXS, pra efeito de tabela FIPE, vou falar da 2021, só pra FIPE e IPVA, tá bom? E aí o restante é tudo igual, assim. A 2021, R$113,755 e a desvalorização, isso me chocou um pouco, simplesmente 10,8 foi a desvalorização desse carro no último ano, muito forte. É um carro flex, o IPVA aqui no estado de São Paulo, R$4.550 e o seguro de R$6.000. Pergunta pra você que tem uma, quanto você tá pagando de seguro? Deixa aí nos comentários, pra gente saber direitinho. Aqui ó, canal do bem, um ajudando o outro, entendeu? Temos que nos unir como consumidores. Carro de 4 cilindros, 1.5 turbo. Esse motor entrega uma potência máxima de 150 cavalos de força no alcahol e na gasolina, na preciosa, simplesmente 147. Diferença de 3 cavalinhos só, não muda nada. Agora, de potência máxima ali. Agora, o torque máximo não muda de álcool pra gasolina, é a mesma coisa, 21.4 kg força. A transmissão é uma transmissão dianteira e aí é onde você tem que tomar cuidado. É uma transmissão DCT. Pô, Alex, o que é essa transmissão DCT? Essa transmissão DCT, veja, é um câmbio automatizado de 6 velocidades com embreagem dupla seco. Tipo a DSG, entendeu? Mesma bagaça. Então, tem que fazer a manutenção direitinho. Eu vi várias pessoas lá no Reclame aqui, reclamando que gastaram 10 pau de manutenção, porque também não trocaram óleo lá certinho, como manda a montadora. Então, tem que ficar esperto. Aqui é tudo natural, limpo óculos durante a gravação. É bem tranquilo. Então, tem que... Agora eu tô até enxergando. Então, tem que ficar esperto em relação a essa transmissão. Cuidado, né? Fica um alerta ali pra você. Gente, carro compra com razão, lembra? Razão e não com emoção. Por que que eu falo isso? Antes de comprar o carro, faça uma avaliação pré-compra. Não é porque você foi lá, achou bonito, lindo, maravilhoso. Carro usado tem que fazer avaliação. Tem de tudo. Nós fazemos todos os dias. E vem cada surpresa de carro muito lindo de lata e podre de mecânica. Então, nada melhor do que o mecânico ou um car hunter pra verificar certinho qual que é a situação. Carros novos já batidos, entendeu? Então, tem que ficar esperto e fazer avaliação pré-compra. Carro sai com discos ventilados na frente, discos sólidos na traseira. Não economize em pastilha. Pastilha tem que ser boa. Direção elétrica. Pneuzão 225, 60, 18. Baita, deu uma rodona. Esse carro, olha, tem um porta-malas de 414 litros e pesa 1.500 quilos. Bom, 1.500 quilos, motor 1.5 turbo. Como que é o consumo? Já vou falar pra você. O tanque tem 57 litrolas e a altura do assoalho pro chão, sabe o quanto? 16 centímetros. A minha pergunta é, pra você que já teve, já andou, a avó tem um, o tio tem uma, peguem alguma coisa, raspa. Eu acho que não. 16 é bem altinho. Mas, em todo caso, deixa aí nos comentários. Segundo, o fabricante chega a 180 quilômetros por hora. Eu duvido um pouquinho, porque, não é? Não quero que você me responda também. Porque, senão, vão falar que eu estou incentivando as pessoas a correr e eu não quero isso pra mim. Bom, consumo. Diz a lenda, diz a lenda que chega aos 15 na estrada. Diz a realidade que, se você andar na cidade com algo, a preciosa cachaça, 6.6, no motorzinho 1.5. É pesado o carro. Já na gasolina, 9.7. Se você for viajar, 7.6 no álcool e na gasolina, 10.9. Resumindo, esta bagaça, meu, é gastão, hein? Agora, por que eu falo do tanque? Eu sou uma pessoa que gosta de viajar de carro. E aí, você vai viajar de carro. Você vai encher o tanque de álcool. Sabe o quanto você vai rodar? 433 quilômetros num roda, pra nós aqui não chega nem no Rio de Janeiro. Se você colocar gasolina, aí roda 621. Lembrando que o consumo não é dos mais atraentes. Agora, como que é mecânica? Vai gastar muito lá na mecânica? Olha, o básico ali do freio, suspensão, essas coisas, tá baratinho. Tá amortecedor, sabe? Sem tudo isso aí, você não vai gastar muito. Agora, os trabalhos mais complexos, aí você vai gastar. Não é qualquer mecânico que mexe na hora de trocar uma corrente de comando, um kit que vai cento e poucos mil, né? Você já vai trocar um kit de corrente de comando. Já não é todo mecânico que tem a ferramenta correta, pra pôr o carro no ponto. É um trabalho mais delicado. Então, precisa de alguém mais experiente, que tenha as ferramentas necessárias. Se muita eletrônica embarcada nesse carro, deu problema, acendeu qualquer luz, vai cair numa oficina que hoje um scanner, 35, 40 mil um scanner. As atualizações custam na fecha de 5 mil por ano. Então, a oficina, ela tem que ter uma bala na agulha e ela vai cobrar mais. Por isso, é claro, pra poder mexer nesse tipo de carro. Então, mecânico, eu diria, razoável. Agora, e peças? Vou falar de várias peças aqui. No final, todos os vídeos eu falo das mesmas peças. No final, eu vou somar essas peças, falar quanto que vai ser o total de manutenção e qual a classificação que ficou no ranking de manutenção. O ranking você encontra onde? Lá no portimos.com.br. Você vai descendo lá e do lado direito, sabe? Direito aqui, ó. Ali, é. De cima você vai achar ranking, vai descendo. Aí você vai ver um cara bonito. Depois do cara bonito, tem lá SUV, picape, minivan, sedã, enfim. Tudo de hatch, tudo divididinho por categoria. E aí você encontra qual é a manutenção que cabe no seu bolso. Isso é muito importante. Eu tenho muito carro na oficina que o cara compra e não aguenta, entendeu? Falar assim, meu, eu comprei aí uma X5 e na hora que ele vai ver o preço da manutenção, era melhor ter comprado um Popular Zero, né? Enfim. Bom, pastilha de freio dianteira. Gente, a pastilha é uma coisa que eu nunca ponho das baratinhas. Sem preconceito nas baratinhas, mas eu acho que é igual o churrasco. O churrasco, tudo é churrasco, igual tudo é pastilha. Mas tem churrasco de colchão duro, não é? Colchão mole. E tem churrasco de picanha maturada. Então, tudo é churrasco, é igual pastilha. Tudo é pastilha. Mas tem pastilha baratinha e tem pastilha muito cara. Eu, assim, vou no meio do caminho. E o meio do caminho deu o quê? 349 pá, pastilha dianteira. E a traseira é básico, é freio, não economiza. Traseira, 236. Discos de freio dianteiro, 600 reais. O par, são dois. Então, 300 pá, tá razoável. Discos de freio traseiros, 457 também o par. Filtros, ó. Esses, sim, estão muito baratinhos. Filtro de ar, 54 pila. Filtro de combustível, 25. Filtro de cabine, 45. Que é o filtro do ar-condicionado, troque a cada seis meses. E o filtro de óleo, 42 reais. Rolamento de roda dianteiro, cada um, 360 pá. Se achou caro, não. Caro é o traseiro, que custa o cubo completo, 650 cada um. Jogo de velas, não tá ruim. As quatro por 285, usa amortecedores. Amortecedor sempre é caro. Mas esse tá razoável. Os quatro novos na caixa, 2130. Não tá péssimo. Bico injetor, 149 reais. Correia de acessórios, tem que trocar no preventivo. Tá bom? Não vai deixar correia aí, ao Deus dará, né? Como dizem os mais antigos. Porque se quebrar, você vai ficar na rua. Porque ela toca a bomba d'água, ela toca o alternador, ela toca o ar-condicionado, entendeu? Então, não pode deixar de trocar essa correia, que ela é responsável por manter todo mundo funcionando. 90 reais, não precisa de nenhuma economia, dá pra trocar de boa. Bomba d'água, 450 reais. Bobina, 282 cada uma. E a corrente de comando? O kit? Esse carinho, 3 pau e meio. Mas você não precisa se preocupar agora. Você vai se preocupar lá com 150 mil quilômetros, entendeu? Dura muito mais que uma correia dentada. Coloquei mais uma pecinha aqui, que você tem que trocar. Se o carro tiver mais que 50 mil quilômetros. Que é a válvula termostática. E custa 183 reais. Primeira linha, não precisa também ficar economizando coisa boa. Tá bom? Não vai economizar que não vale a pena. Separei umas reclamações, umas informações aqui. Algumas coisas que eu achei interessantes. Bom, o consumo é disparado. Reclamação, não reclame aqui. Muitos sobre o consumo. Outra coisa que eu achei que deixou a desejar. Tem a regulagem de altura. Mas não tem de profundidade. E, poxa, uma baita numa SUV, tanta coisa colocaram. E pecaram em não colocar profundidade. Reclamações de ruídos internos. Ó, bombando na internet. Acabamentos e tudo mais. Preço das peças na conchonária. De farol, lanterna. Uma paulada. A galera reclamou também de muito caro. Enfim, ó. O motor em si. E o câmbio bem cuidado. Mas o motor em si. Ele não tem relatos. E eu pesquisei pra caramba. De quebra a quebra de motor. Problemas crônicos de motor. Não tem. O consumo é meio chatinho. E o câmbio tem que tomar um cuidado. Eu acho que essas minhas duas recomendações. Se o carro tem baixa quilometragem. Ou se o carro tá com uma quilometragem razoável. Mas levou no mecânico. O car Hunter viu que as manutenções estão todas em dia direitinho. Não tem o porquê não comprar. Mas fica atento em relação, então, ao consumo. Olha, o total geral desse valor aí de manutenção ficou todas essas peças que eu falei. Seis mil duzentos e quarenta reais. Deixando esse carro lá no ranking de manutenções da SUV. Lembrando que hoje nós temos setenta e nove SUVs cadastradas. E ela ficou numa posição boa. Viu? Quadragésimo primeiro lugar. Ou seja, número quarenta e um do nosso ranking. Boa classificação. Gente, olha. As informações estão aí. Tem como fazer um bom negócio. Um negócio com razão. Sem emoção. Sem ansiedade. Entendeu? A grande linha divisora. Qual que é? Saber se a manutenção cabe no seu bolso. Isso é claro. E a outra. Você contratar um trabalho de car Hunter ou de mecânico. Pra fazer avaliação pra compra. E verificar o que estão te falando. É realmente aquilo que você tá levando pra casa. Então, espero que esse vídeo possa ter ajudado você. Se você tá até aqui. Se inscreve no canal. É importante pra nós. Deixa aquele joinha. E até o próximo. Qual é o custo? E claro, sempre pra você.